Filho Quantas vezes você tem tentado parar Na beira do caminho Pensando que todas as promessas que eu te fiz Eu tenha me esquecido Mas eu não me esqueci Filho Saibas que desde o ventre da tua mãe Você é meu escolhido Não fique aí pensando Que eu tenha me esquecido Da promessa que eu te fiz Oh Filho Tudo que eu te disse Eu vou cumprir Apenas confie Confie Eu vou cumprir Todas as promessas que eu fiz Na tua vida Eu vou cumprir Todas as promessas que eu fiz Na tua vida Não fique aí pensando em parar Pois no tempo certo eu irei Cumprir Apenas confie Sou teu Deus Sou teu Pai Meu Filho Filho Quantas vezes você tem tentado parar Na beira do caminho Na beira do caminho Pensando que todas as promessas que eu te fiz Eu tenha me esquecido Mas eu não me esquecido Mas eu não me esqueci Filho Saibas que desde o ventre da tua mãe Você é meu escolhido Não fique aí pensando Não fique aí pensando Que eu tenha me esquecido Da promessa que eu te fiz Oh Filho Tudo que eu te disse Eu vou cumprir Apenas confie 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 Eu vou cumprir Eu vou cumprir Todas as promessas que eu fiz Na tua vida Eu vou cumprir Todas as promessas que eu fiz Na tua vida Não fique aí pensando em parar Pois no tempo certo eu irei cumprir Apenas confie Sou teu Deus Sou teu Pai Apenas confie Sou teu Deus Sou teu Pai Meu Filho Meu Filho Sou teu Deus Sou teu Deus Sou teu Deus Sou teu Pai Meu Filho Sou teu Pai Meu Filho Sou teu Pai Obrigado.